Neste episódio vamos analisar a anatomia humana sob uma luz diferente. A ciência nos fala sobre o quão complexo é o corpo humano. Mas foda-se a ciência. O exemplo preferido dos defensores da evolução é o olho humano, com sua infinidade de terminações nervosas. Você peidou? Não, eu não peidei. Você peidou? Eu garanto o teu espectador que eu não peidei. Tu tá com a palma da mão amarela. Não tô com a palma. Tu peidou. Peidorreiro, 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 peidorreiro. Como podemos ver neste infográfico, Deus criou o homem a partir do barro. Em seguida veio a mulher de sua costela e... Esta parte é meio nebulosa, mas... Depois apareceu um monte de gente. Hoje aprendemos que, ao contrário do que a ciência diz, na verdade a criação do corpo humano foi muito simples. Mãe, tem um indigo mexendo no meu cabelo.